E aí galera, beleza? Bartoló na área com mais um vídeo, mais um gameplay e estou aqui com The Shadow Shadow The Tomb Raider, é, Lara Croft, nessa caverna aqui sensacional, fiz um puzzle aqui interessante, bonito Mas esse vídeo é um vídeo especial aí que eu trago pro meu amigo aí, João Francis Me pediu pra trazer vídeos, né, com a tecnologia Ray Tracing, ele que possui uma RTX 2060 E eu estou aqui com uma RTX 2080, eu porto lá atrás vídeos com Ray Tracing pra ver como é que tá e tal São poucos os jogos e esse é um deles, eu até trouxe vídeos de Shadow, de Tomb Raider, só que não com os FPS Então agora tô com FPS ligados e vou em opções rapidamente pra mostrar como estão as configs gráficas, ok Está com qualidade de textura Ultra, que é o máximo que o jogo suporta A filtragem está por 16, também é ótimo, qualidade de sombras de Ray Tracing está no Ultra Então aqui eu tô jogando com o máximo que é o Ray Tracing, que trabalha A opção ativa sombra de Ray Tracing, utilizada da tecnologia de Ray Tracing, DirectX, acelerada pela NVIDIA RTX Então, média ativa as sombras da RX somente pra luzes de pontos selecionados Alta performance localizada e dimensiona direcionais adicionais, incluindo o sol, substituindo as tradicionais mapas de sombras Ultra melhora ainda mais, adicionados sombras translúcidas e raios adicionais Para um resultado de maior qualidade e um custo de desempenho significativo Ou seja, se você colocar isso aqui, você vai ter uma diminuição significativa no seu jogo Bem alta, diga-se passagem Tanto que as placas poderosas da linha GTX, como a 1080, 1080 Ti Você botando o Ray Tracing, perde quase 70, 80% do desempenho É algo estrondoso Já as placas com RTX, suportam o Ray Tracing Mas você tem que colocar aqui, na medida que o seu hardware vai aguentar Eu botei no Ultra No máximo, é a 2080, tem que funcionar Tudo aqui está no máximo Você vê que está aqui em alto, mas o alto é o máximo dele aqui Então, tem o Ultra, alto Todos os detalhes aqui estão no máximo O cabelo também está no normal, que é o máximo que suporta Então, o jogo está com tudo no máximo Aqui está a resolução, 2560x1080 Eu estou com a NVIDIA RTX DLSS Usando profundo Usa um profundo aprendizado para aumentar o desempenho do jogo E melhorar a estabilidade da imagem Talvez seja o maior diferencial que a NVIDIA tenha hoje no mercado Já que as placas naves saíram E não se fala quase nada de Ray Tracing Talvez porque, não porque não consiga ter Ray Tracing Eu vou fazer o jogo sem o DLSS E vocês vão ver como o desempenho vai ficar mais complicado Beleza? Vamos lá então Está na média de 90 FPS ali O relógio, 90 FPS ali em cima Vamos continuar O gráfico é absurdo É cinematográfico Vejam só a qualidade Dá para ver a densidade Não há Olha a densidade Da iluminação É absurdo Os jogos Playstation 5 Xbox O novo Xbox O Scarlet Vão vir Possivelmente com o DLSS Porém Na minha humilde opinião Não vai ser nem de perto isso aqui Porque isso aqui é uma DLSS no Ultra Que o PC suporta Os consoles devem vir com o DLSS no Low Ou no Médio Que já é uma coisa legal Vambora Lembrando que o jogo está em Ultra Wide também 21 por 9 É o aspecto de tela Do jogo Uma serpente Deve ser isso o que a trindade quer O jogo está batendo na casa De 130 FPS O jogo está batendo na casa De 130 FPS O que é isso? Caça no bar da Lara Croft dos antigos eu não cometeria, né? Agora os FFs caem pra caramba, tá renderizando! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah! E Lara, se puder volte, o tio quer te pedir uma coisa, acho que é um favor. Certo, eu volto assim que puder. Eu tô usando o NVIDIA, se não me engano, 630, 80, algo assim, é o último do momento. Vocês podem ver como caiu muito o FPS, mas é normal porque muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, renderizando ao mesmo tempo. Então, deu uma cada legal lá, dos 130 foi pra 50 uma hora lá, normal. Essa parte aqui é bem pesada, que eu estou num cenário externo. O jogo exige muito de processamento também. Vejo vocês lá que o meu processador Core i7 tá com quase 80% de utilização. Neste vídeo eu tô usando o meu Core i7 ainda, apesar que eu já tenho o Core i9, mas ainda não fiz a instalação do Core i9 no meu PC. Beleza, eu vou me encontrar com alguém aqui. Então, eu tenho que ir pra esquerda. Essa parte aqui é muito bonita, é muito legal. Nibu Hill Detailes é muito bonito mesmo. Se mantém acima dos 60 FPS. Bom, tem muitas pessoas no cenário baixa. Acho que aqui mesmo. O Nurato! Etli foi capturado. Eu sei. Estão mantendo ele nas casernas. Estamos planejando libertá-lo. Tentei chegar até ele, me desculpe. Ele é um guerreiro. O que é isso? É uma chave? Parece... Parece que pertence ao Templo da Montanha. Fica perto de onde o estão mantendo. O que é isso? A caixa de Isshel está conectada às casernas? É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Havia um perto da mina de sal. Mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lhe dar. Talvez... Sobreviveu ao Poço Sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos, Atsley. Depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa. Bom, em cutscene está 130 FPS. Mas na cutscene, é cutscene, né Bartola? O que tem aqui? Aqui se mantém em uma média de 80. Isso porque estou com DLSS. Agora vejam vocês as placas aí. Que não tem DLSS com funções da RTX. Usando aí. O jogo vai para 20 FPS. Vai para 30 FPS. Já fica quase injogável. 60 FPS. Ok. 80. Ótimo. Agora 30. 20. Esse é o resultado que a GTX 1080 entregou. Jonah, acho que estou perto da entrada da mina. O Chun falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente para abrir. Obrigada. Claro que os jogos vão se adaptando. Não só os jogos, como o software da placa de vídeo vai se adaptando. Com as atualizações. E vai ter aqui para frente os desempenhos melhores. Aqui está. As placas têm potência para isso. Mas o potencial está sendo bem explorado. Até então, não posso me queixar. Ali eu fui para 30, entendeu? Mas por quê? Porque ele fez uma renderização. Ele fez uma leitura. Com aquela gasgadinha da leitura. Penso que deve se manter aí no ultra ray tracing entre 80. E por aí vai. Ainda mais se mover. Vou ter que tomar cuidado. Agora estou gostando. Vamos lá. Essa média é excelente. 90, 60 FPS é excelente. E entrei. O Nurado e Rakan acabaram de ir. Abra o portão que ela vai estar pronta. Eu penso que o jogo é 70 a 80%. Eu digo mais. Achei que 80% né. A 90% de jogo para jogar nesse tipo de local. Que é em cavernas. E tal. Então assim. Aquelas partes. Aquela cidade tão grande lá. Um monte de gente. É momentos raros do jogo. Até tem bastante vegetação. Floresta e tal. Mas com muitas pessoas. Não é do jogo. Ou seja. Não é. O jogo não foi desenvolvido para isso. Por isso que eu acho que tem uma perda tão grande de desempenho. Nesses locais. Assim. Quando tem muita gente. Muita coisa. A ideia do jogo não é essa. A gente vai tirar essa dúvida. Quando tiver um monte de inimigos na tela. O visão é fantástico. Agora vejam vocês. Eu estou aqui com uma média de 90 FPS. Eu vou tirar agora aqui. O DLSS. Eu vou tirar o DLSS. E vou deixar sem DLSS. Aí eu vou mexendo antes desse arrelhamento aqui. Vai ficar no máximo. Ok. E vou aplicar. Agora vejam como. O. 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 O filtro. De. 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 Uh. De. De. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aí já vi que não é para matar na flechada, é para matar no modo furtivo. Vambora. Ela está no modo furtivo mesmo. Então, o TAA é superior ao Ray Tracing. O Ray Tracing é uma coisa, o TAA é superior ao DLSS. O DLSS faz uma simulação do TAA. Então assim, eu honestamente não estou sentindo essa diferença toda visual. Quase nenhuma, na verdade. Porém, o desempenho caiu. Mas o jogo ainda se mantém muito bem. Com a GTX 2080 batendo quase na caixa de 60 FPS. O que é isso? Estou no caminho certo. O ULTRA de Ray Tracing. Então eu não tenho problemas aqui. Cuidado. O que se Guimarã é de ig desaparecer? Uma coisa que não somos muito. Hum, isso tem. Não têm nada de ver se? Muito bem. Nós vamos passar o seu pressão lá embaixo. Vamos. 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 A flechada ele segura Agora querendo ver ele segurar tiro, mano Tomei o fim de jogar com os dias Um dia não jogou um tempinho Aí já Tô bem contente com o desempenho, vou mentir pra vocês Ok Vou botar de volta o Ray Tracing Ray Tracing não, vou botar de volta O DLSS Ativei o DLSS Aí recuperei já Quase 40 FPS Se mantém tão bom quanto, cara É uma ótima tecnologia 100 FPS na tela, mano É a média do jogo, tá 90, 100, 80 Nessa média o jogo inteiro Tirando momentos que tem que renderizar muito rápido Esse parece ser o lugar certo Ou melhor, nem renderizar muito rápido Tem muita gente na tela O cenário lindíssimo Aquele é o portão que preciso abrir Tá lotado de cara Vamos ver em a ação, como é que se comporta Caraca, mano Caraca, esqueci que tá no edifício É Aquele é o portão que preciso abrir Não vai dar pra matar desse jeito não Vou ter que matar no modo furtivo mesmo Aquele é o portão que preciso abrir Olha o rambo ativado Olha que legal Olha que legal, ela se esconde no cenário O bingétv Aquele o portão, você não consegue lifting Aquele é o portão Nossa 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 Aquele é o portão que preciso abrir Tem que ser bem furtivo aqui Aquele é o portão que preciso abrir Se eu olhar aqui Me dá uma Aquele é o portão que preciso abrir Aquele é o portão que preciso abrir Aquele é o portão que preciso abrir Não posso matar que tem duas ali na ligada Aquele é o portão que preciso abrir Tudo cheio Não posso carregar mais nada Agora é só abrir aquele portão Gente Negócio doido Eu nem vi para quando o FPS foi De boa Não deu nenhum gasgo Isso que importa Não deu nenhum gasgo Acho que tem que abrir por ali pelo meio Isso que mais importa Um lag Engasgo Se manter muito fluido Não, não é que não O mecanismo do portão Pode estar no topo daquela parede Aqui mesmo Não, não é que não Não é que não Isso é nosso Vamos lá. 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 Vamos lá.